E aí, esses da fazenda, esses cria, meu Deus do céu, não tenho mais paciência, mas olha só, a Natália tá falando aqui, eles ainda estão indecisos, mas acredito que eles estão nesse foco mesmo, André, a Cheira, a Kali e o Lucas, esses são os quatro que possivelmente vão ser indicados para os crias, mas o interessante de tudo isso foi o que a Natália falou, vamos pressionar, vamos sufocar, sabe por quê? Para eles terem medo da gente, eles terem medo dos cria, ai, 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 meu Deus do céu, jovens inconsequentes, sem caráter, sem pensamento filosófico, tá difícil, viu, vão cair, um por um, tuf, 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 o melhorzinho dos quatro aqui, que tá mais calado só escutando é o Yuri, que às vezes não tá concordando com uma coisa, com outra, acho que ele tá falando, putz, acho que tamo fazendo merda, no fundo, no fundo do inconsciente dele, acho que tá falando isso, meu Deus do céu, viu.